E nosso objetivo hoje é o seguinte galera, a gente vai passar pela praia de nudismo lá de Marcelo do Pior, pedalando, né? Claro que a gente vai poder filmar, né? Tirar foto, mas a gente vai passar pedalando, a gente vai filmar até onde der, depois de liga, e quando passar depois a gente liga de novo e eu vou falar um pouquinho sobre as impressões daquilo que a gente viu. E por onde a gente passou. Beleza? Vamos nessa, que hoje o dia promete. Olha que coisa linda aqui, ó. É disso que eu tô falando galera! De volta às trilhas aqui no Itaú. Não fiz a trilha de Marcelo do Pior, não. O show é assim, ó. E o cenário é incrível. Show! Radeira da fainha. Nem perto, olha o piso, olha o piso, olha o piso. Fiquei uma, já tentei duas e hoje eu nem tentei, porque tá pior que todos os outros dias, ó. Galera, muito show essa trilha aqui de Marcelo do Pior, velho. E aí tem umas ladeiras assim, umas descidas dividindo aqui. A gente vai pegando essas estradinhas de chão assim, ó. Vamos lá, Morão! Uh! Eita! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E galera, finalizando aqui, mas marcada na história Melhor Então bata